Já pensou em ter todos os pontos de habilidades da árvore de sinais preenchidas no nível máximo, igual vocês estão vendo aqui, mano? Pois bem, é isso que eu vou mostrar pra você neste vídeo atualizado de 2022, e eu tenho certeza que você vai não só curtir, como também usar. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames, tudo bem? Muito obrigado por vir mais uma vez curtir os conteúdos do canal, sejam todos muito bem-vindos, e se acomodem porque é dia de mutretagem em The Witcher 3, e se você não se importa com isso, talvez esse vídeo vá te agradar um bocado. O que eu vou mostrar pra vocês aqui, basicamente, é uma forma de preencher toda a sua árvore de sinais no nível máximo, em questão de minutos, segundos e tal, com um glitch que ainda tá funcionando pós-versão 4.0 Next Gen. Nós já temos um vídeo muito completo e que eu até me espantei aqui olhando ele hoje, né? Tipo, mano, ele tá perfeito, não precisava de outro, mas como vocês me pediram bastante um remake dele, digamos assim, né? Agora, na versão mais atual e tal, eu tô fazendo aqui, beleza? Conto com o seu like desde o início pra ajudar, auxiliar o nosso trabalho, avalie a possibilidade de compartilhar o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema em questão, e se fizer sentido pra você, se torne um membro ainda hoje aqui no canal pra ajudar na linha de frente a receber benefícios exclusivos aqui no nosso espacinho, beleza? Bora pro vídeo! Bom, como eu comentei pra vocês, eu tô fazendo esse teste na versão 4.0 Next Gen, usando aí um console PlayStation 5 em dezembro de 2022, finalzinho do ano, hein? Comenta pra mim depois se o que eu vou te ensinar aqui funcionou ou não funcionou com você, seguido da versão do jogo, qual plataforma você tá jogando, né? E a sua data também, pra ajudar os demais que com certeza vão ler os comentários aqui no futuro, combinado? Bora lá! A primeira coisa que eu peço pra vocês, né, é que vocês façam um save manual antes dos passos que eu vou te ensinar. É importante que isso seja feito, né, antes de executar os procedimentos, por medidas de segurança mesmo. Ninguém quer ter o seu save zoado, não é verdade? Então é isso aí, faça um save. Depois, certifique-se de que três habilidades específicas vão estar ativas na sua árvore. A habilidade de nome Escudo Ativo, que mantém, né, um escudo quando você executa o sinal com em e mantém o botão apertado, ela é imprescindível pra que o glitch funcione direitinho, então pega ela e habilita ela na sua árvore. A segunda habilidade se chama Surto de Adrenalina, que aumenta o ganho de adrenalina quando você utiliza sinais. Pega ela e põe na árvore também. Por fim, a habilidade de nome Enxurrada de Fúria, que consome pontos de adrenalina pra melhorar os sinais que você usar. Existem pessoas, pessoal, que já disseram que não precisa dessas habilidades no processo, mas eu, Calil, honestamente, eu só consegui com essas três estando ativas. Se você quiser testar assim, fica à vontade, depois você comenta aqui. No meu caso, não deu bom, só deu bom assim. Fora isso, existem algumas poções que vocês vão precisar utilizar no procedimento, tá? Tenha naquela opção ali de saque rápido, tá ligado? A poção Bosque de Mirabor Superior e Mel Branco Superior. Caso você não tenha essas duas poções no seu inventário ainda, nós já temos um vídeo no canal mostrando exatamente como você pode conseguir, tá? Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, pra que você vá lá, né? Você que precisa, vai lá, pegue o link, dê uma olhada e depois você continua, beleza? E um detalhe, tá? É importante que vocês fabriquem aí nove de cada uma. Depois eu vou explicar o porquê, tá? Mas tenha nove Bosque de Mirabor Superior prontos e nove Mel Branco Superior Pronto, tá bom? Beleza, vamos lá. O procedimento em si é simples, tá? Mas uma dica que eu dou pra vocês é já deixar o marcador no sinal Quen e também no saque rápido as duas poções que eu falei, beleza? Só pra vocês entenderem o que eu vou fazer aqui. Primeiro, eu vou tomar o Bosque de Mirabor, em seguida anular o seu efeito com o Mel Branco e repetir isso mais duas vezes, ou seja, eu vou fazer isso três vezes no total, beleza? Bora lá. Bosque de Mirabor, Mel Branco. Bosque de Mirabor, Mel Branco. Bosque de Mirabor, Mel Branco. Pronto. Toda a minha adrenalina, ela tá no talo por conta do Bosque de Mirabor e a minha toxicidade zeradinha por conta do Mel Branco que a gente tomou em seguida. Agora, vocês precisam ativar o sinal Quen e mantendo pressionado o botão, ele vai utilizar a habilidade Escudo Ativo, tá vendo? Talvez não dê pra ver direito, mas tem um escudo aqui em volta do personagem, tá? E é isso aí. Com o botão ainda pressionado, pause o jogo. Faça um save, beleza? E em seguida você vai recarregar esse mesmo save que você fez. Se a gente olhar agora nas habilidades de sinais, saca só, mano, não tem erro, funciona, velho. Estão todas preenchidas em seu ápice, tá? Cada opção no seu nível 3 ou seu nível 5, né? De acordo com o que o jogo permite, cara. Tá certinho. Então sim, está funcionando corretamente na versão mais recente do game 4.0 na Next Gen, né? Tô testando no PlayStation 5. Se não funcionar da primeira vez que vocês tentar, não tem problema. Faça uma segunda vez, porque se eu me lembro bem, lá quando eu testei, né? Pela primeira vez isso aí, lá em 2020, né? Quando eu tentei, não deu certo. Aí funcionou na segunda vez que eu tentei. Então se não der certo da primeira, pode tentar uma segunda aí, tá? Galera, existem relatos de um pessoal que conta que deu certo, mas depois que eles fazem uma viagem rápida ou resetam o jogo e tal, os sinais também acabam sendo resetados, voltam ao normal. Pra que isso não aconteça com você, tá? O que eu indico fazer é repetir esses passos mais duas vezes depois dele ter funcionado, beleza? Por isso que eu disse pra vocês que vocês precisavam ter nove poções de cada uma daquelas, pra vocês repetirem o procedimento mais duas vezes depois que deu certo. Feito isso, mano, o macete vai ficar salvo. E mesmo que você tenha feito viagem rápida, desligado o jogo, não tem problema, fica certinho. Eu tenho save de dois anos com o glitch ativo. Então eu acho que é prova o suficiente de que funciona, né? Pode fazer aí que vai dar bom, tá? Galera, uma dica. Se vocês, né, querem, né, acabar sendo... Ah, vou ser espertão aqui e vou tomar a poção da remoção pra realocar esses pontos em outro lugar. Velho, não vai funcionar, tá? Você volta a ter os pontos que tinha antes de fazer o procedimento, beleza? Tomou a poção da remoção, acabou. Os pontos que você ganhou a mais, né, você acaba ganhando cinquenta e nove pontos aí com tudo preenchido e tal. Mano, esquece, você vai perder tudo isso e você vai ter novamente todos os pontos que você tinha antes de fazer o glitch, tá? É importante citar isso porque tem uma galera que já tomou a poção pensando que teria como realocar, né, o lance todo e tal. E não tem como, beleza? Pô, Calil, legal. Mas e aí, o que eu vou fazer agora? Por que eu fiz esse glitch, mano? Com todos os sinais no máximo ativo, você vai ter basicamente munição, né, já pronta, preparada ali pra montar as melhores builds focadas em sinais que existem no jogo, tá? Que, aliás, em breve eu vou trazer algumas também que eu já tô testando aqui e tá ficando muito louco, tá, pessoal? Basicamente, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, tá funcionando, tá bonitinho, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar aqui. Lembrando que eu vou deixar na descrição alguns links, né, das poções, caso vocês não tenham, tal, no canal, tá tudo bonitinho, tudo prontinho, beleza? Não se esqueça de testar e comentar comigo. Calil, testei no Xbox One, tá funcionando na versão 4.0, hoje dia tal, 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 do mês tal, do ano tal, beleza? É importantíssimo que você, no seu comentário, independente de qual for, coloque essas informações pra galera que futuramente, né, possa vir aqui e dar uma espiada no conteúdo. Com certeza eles vão querer ver quantas pessoas funcionou, quantas não funcionou, se funcionou foi em qual plataforma, se não funcionou foi em qual também, então é importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá aqui o remake que vocês pediram do vídeo, né, com qualidade melhor, tal, enfim. Pessoal, obrigado por tudo, mais uma vez, um beijo muito especial no seu coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser, valeu! Tchau!